O cinema fez das viagens no tempo um dos seus temas favoritos, né? Não são poucos os filmes que brincam com o conceito de volta ao passado pra corrigir um pequeno erro e evitar que um desastre maior aconteça no futuro. Algumas histórias se preocupam em criar uma teoria completa pra fundamentar os devaneios criativos do roteirista. Em outros filmes, passear pela linha temporal é quase uma desculpa pra gente se concentrar na trama e nos conflitos entre os personagens. E é o caso do policial com elementos de ficção científica chamado Sombra Lunar. A produção original da Netflix acompanha Thomas, um policial novato da Filadélfia, obcecado com a ideia de capturar um serial killer. Bom, tudo começa em 1988, quando Thomas fica meio intrigado com o assassinato de várias pessoas. E todas elas têm em comum o cérebro que se liquefaz e as marcas estranhas atrás do pescoço. A essa altura, Thomas é só um aspirante a detetive e tem o privilégio de acompanhar o caso de perto por causa do seu cunhado, que é investigador. E ele é persistente e consegue identificar a assassina, que morre logo em seguida num acidente. Corta para nove anos depois, surge uma onda de crimes idênticos aos anteriores com a mesma marca, aquela marca estranha atrás do pescoço das vítimas, que causa um alvoroço naquela cidade. Corta para nove anos. Como é que funciona? O suspeito de Levin West, através da Libertad! Olá, Thomas. O que você disse? É isso aí que acontece? Thomas e a serial killer vivem um verdadeiro jogo de gato e rato cheio de cenas de ação. E essa narrativa explora a ideia de que a assassina viaja no tempo, de nove em nove anos, matando pessoas no passado para evitar que alguns eventos aconteçam no futuro. O título Sombra Lunar e as referências às fases da Lua servem apenas para dar um sentido científico às viagens no tempo. Bom, resumindo para vocês, nove anos é o período de repetição do fenômeno lunar que abre uma brecha no tempo e no espaço, tipo um portal. Talvez isso não faça diferença para o grande público. Mas o interessante desse filme também é essa escalada obsessiva de Thomas que abandona a família e os amigos, inebriado nessa busca pelas respostas. Hoje marcar o nove anos aniversário dos mortos de Market Street e o suspeito ainda não identificado. Detective Lockhart, sim, olá. O que você quer dizer que está acontecendo de novo? Você tem que ver isso. A Philly PD. Você tem essa mulher? Bom ver você de novo. Ela está se tornando por um tremendo e nove anos depois, ela está voltada. Ela é a prioridade número um para todas as agências de legais. Você tem que parar de me encerrar. Eu estou fazendo tudo isso por uma razão. Nós estamos indo para ela, mas ela. Ela está indo para ela. Você não tem ideia do que está acontecendo. Se você me matar agora, o mundo como você sabe, vai acabar. As relações familiares atravessam o contexto profissional de Thomas. De um lado, tem a negligência na criação da filha. E do outro lado, o cunhado, que é o seu superior e hierárquico. E também a pedra no sapato interpretado por Michael C. Hall, da série Dexter. Sombra Lunar acerta em dois pontos, ao meu ver. A mistura de gênero policial com essas viagens no tempo. E o falso maniqueísmo entre o herói e a vilã. Sensacional. Bom, dependendo da sua perspectiva sobre a história, a conclusão é completamente diferente. É o tipo de filme que você vai terminar. E você vai querer continuar conversando e tentando entender qual é esse fim. . 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 Suspect heading west across liberty! Hello Thomas. What did you say? Is this where it happens? Today marks the nine year anniversary of the Market Street murders and a still unidentified suspect. Detective Lockhart, sim, hello O que você quer dizer que está acontecendo de novo? Vocês tem que ver isso Filipe PD Você tem essa mulher Nice to see you again Ela se tornou por um trem e nove anos depois ela está de volta Ela é a prioridade número um para todas as agências de lei Você tem que parar de me encerrar Eu estou fazendo tudo isso por uma razão Nós estamos todos indo para ela Mas ela Ela está indo para trás Você não tem ideia o que está acontecendo Se você me matar agora O mundo como você sabe Vai acabar Ela está indo para trás